Música Então, sou o Steve. Nesse momento, você está me jogando? Ai, que lugar é esse? Eu te coloquei aí porque eu quero salvar a sua vida. O mundo aqui fora é muito perigoso. Vem aqui, vem aqui. Finalmente acabei minha casa. Ai! Ai! Seu nome é Steve. Meu nome é Marcos Persson. Mas pode me chamar de Nolte. Marcos Persson. Transcrição e Legendas Pedro Negri